Você tentou entrar no teu Instagram, tentou carregar aqui o teu feed ou teu perfil e recebeu esta mensagem aqui, olha só Não foi possível recarregar o feed do teu Instagram Muitas pessoas tem reclamado desse problema aqui nas últimas horas Tem comentado aqui nos vídeos perguntando o que que tá acontecendo E bom rapaziada, já adianto pra você que não é só no Instagram que tá acontecendo isso A gente tenta entrar aqui no Facebook, no aplicativo do Facebook E muita gente foi desconectada aqui de suas contas E quando clica aqui em ok, olha só, automaticamente sai aqui da conta E simplesmente o Facebook também não carrega O que que tá acontecendo? Bom, normalmente quando acontece assim essa instabilidade no Facebook e no Instagram A gente já consegue automaticamente identificar que é um problema aí no servidor da empresa Meta Empresa essa que é dona do WhatsApp, Facebook e Instagram Então normalmente quando dá problema assim no Instagram de não carregar o feed Normalmente também dá no Facebook porque é o mesmo servidor, é a mesma empresa Então já dá pra gente adiantar que não é problema aqui no teu aplicativo Não é problema aí no teu celular e sim problema no servidor aqui do Instagram No servidor do Facebook Então fica tranquilo, vai na tua loja de aplicativos aqui Mantenha aqui esses aplicativos atualizados pra que na hora que voltar aí o servidor a funcionar No teu celular também vai voltar a funcionar normalmente, tá bom? Então não precisa se desesperar Basta aguardar pra que a empresa Meta tome medidas aí pra solucionar esse problema em seu servidor Esse foi mais um vídeo, é mais um vídeo informativo do que um tutorial Porém já se inscreve aí no canal pra se manter informado de coisas assim, beleza? Dito isso, a gente se vê no próximo